Eu gostaria de informar a toda a população de Cagazeiras, principalmente aos senhores vereadores, que infelizmente o SAMU está de luto também, junto com a família. Fui de imediato após a denúncia verificar os fatos, estamos abrindo a sindicância para apurar a denúncia e realmente ver o que aconteceu. Mas, mediante mão, segundo as informações da equipe de plantão, ocorreu uma solicitação no dia e o fato é que o paciente estava sem sintomas, só um sintoma leve de tontura, o mesmo foi questionado perante a médica, para que se tinha outros sintomas mais graves, no qual o mesmo até brincou, dizendo que estava bem, que já tinha sido atendido na UPA um dia anterior e que já estava medicado, precisava só realizar alguns exames que tinham sido solicitados pelo médico da UPA e, mediante uma classificação que é feita de protocolo pelos médicos reguladores do SAMU, foi classificado que o paciente não tinha nenhum risco eminente de vida. Então, o médico regulador, na sua autoridade, foi feito a parte de orientação médica, aconselhamento do mesmo. O paciente compreendeu que o sintoma era apenas um sintoma de tontura, que ele falava que não tinha, de vez em quando é que tinha tontura e que no momento estava bem. Mas, ele foi aconselhado a fazer os exames e, se porventura, ele tivesse piora dos sintomas, já que não era periódico, no momento ele não encontrava essa tontura, e foi pedido que, posteriormente, caso ele tivesse uma piora dos sintomas, retornasse a ligação para o SAMU, para que a gente fosse fazer o atendimento. Segundo informações de terceiros, ele deu entrada, após horas, lá no regional, infelizmente, teve o óbito. Não sei se a causa morte foi devida à tontura. A tontura, a gente, principalmente, pensa de imediato numa questão de um quadro de labirintite, ou até mesmo alterações nas taxas do sangue, como até mesmo foi solicitado um exame. Então, gostaria de informar a família que a gente do SAMU está de luto também, estamos aqui para poder ajudar, dialogar e ver realmente o que aconteceu, e se tiver alguém que esteja, ou seja culpado por isso aí, a gente vai buscar de imediato uma solução. Mas, mediante, gostaria de falar para todos que o SAMU de Cajazeiras, a gente vê nas ruas, que estão fazendo um trabalho bonito, de estar querendo toda hora salvar vidas. Então, assim, a gente fica muito infeliz quando ocorre um fato desse. O médico plantonista também ficou muito infeliz, muito triste com o fato, porque a gente que é médico sempre quer salvar vidas, e quando a gente perde uma vida, a gente fica um pouco infeliz. Então, a família SAMU está de luto e está aqui à disposição para dialogar, conversar com a população, com a família e com os senhores vereadores também. Obrigado.